Fecha a brecha, meu irmão! Fecha a brecha da mentira, da inveja, da fofoca, da separação! Brecha a brecha! Daí você fala, ai, é culpa do capeta por causa dessa brecha, não é culpa dele não, é só culpa! Tem que ficar abrindo brecha pra ele entrar! Você sabe que não pode, então por que que você abre? Daí depois fala, ai, é culpa do capeta que meu filho tá no mundo, é culpa do capeta por causa da igreja, não é culpa de ninguém não! É culpa sua que abre a brecha! Meu irmão, acorda! Brecha a brecha da fofoca! Brecha a brecha da mentira, da inveja, do orgulho e do pecado, e de tudo que é errado! Meu irmão, Deus não quer isso para a tua vida! Ele quer a janela! Só se você deixar, e doutor todas as brechas! É tempo de reconstrução! É tempo de reconstruir o que Deus quebrou, o que Deus arruinou! É tempo de reconstruir o que o inimigo tem a quebrar na tua vida! É tempo de reconstrução! Então brecha a brecha! Olhe pra vocês verem! Ele prega sozinho, ele canta sozinho! Esse pra mim é verdadeiro adorador! Se tem gente vendo ele canta, se não tem ele canta, se tem gente vendo ele prega, se não tem ele prega! E ainda tem muita gente que fica falando que sou eu que ensaio, que sou eu que mando! Isso aqui, gente, é pra vocês verem! Hoje é domingo, quase duas horas da tarde, e ele tá aqui! Já tem mais de meia hora que ele tá gritando, pregando e cantando aqui! Aí eu falei assim, eu quero mostrar isso, o pessoal bem, como que é um verdadeiro adorador! Enquanto eu tô atarefada, preocupada com comida, com limpar a casa, com lavar a roupa, enquanto nós estamos preocupados, uns na frente do zap, outros na frente do facebook, outros preocupados com quem vai vestir, ele tá aqui pregando, falando com Deus! E ele tá pregando desde a hora de ar! Já pregou no canto, já pregou no outro, já foi lá pra baixo do quintal, já foi pra cima, já sentou pregando, mas tá pregando! Meu irmão! O que que é isso? Que crente é esse? Que na igreja é o bucho! Só pra vocês verem, que ele é diferente, que ele nasceu diferente! Porque teve pessoas que eu postei uns vídeos desses e ficaram me criticando, falando que criança tem que brincar, mas essa é a brincadeira dele, é isso que ele gosta de fazer! Pra ele, agora ele tá brincando, ele tá se divertindo, ele tá sentindo prazer nisso! Entendeu, igreja? É por isso que eu fiz esse vídeo, porque teve muitas pessoas que me criticaram, me criticaram falando que ele era criança, que ele tinha que brincar, que ele não podia carregar uma beija nas costas, e ele não carrega beija nas costas não, porque a igreja tem bastouro! Você tá falando que ela não presta, e tá falando lá, Deus não tá te ouvindo não, meu filho! A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil! É! A Bíblia fala que se você brigar com a tua mulher e depois for a sua oração interrompida, significa que Deus não vai ouvi-la! Que na tua casa você tá brigando com a sua esposa, e quando chega na igreja, Deus abrão, Isaac e Chacó! Que grande que é esse? Hein? Eu tô filmando ele, gente, tá aqui da minha lojinha! Fico o dia inteiro, batendo na esposa! Eu tô aqui em cima, na parte de cima da casa, ele não tá me vendo! Falando um palavrão! Não é ensaiado! A gente não combina! Tá chegando na igreja! Eu tô escondido aqui em cima, filmando ele! A paz do Senhor! Deus abençoe você! Ele não sabe que eu tô aqui, ó! É glória, aleluia! Glória, glória! Ai, meu Deus! Amém? Não conhece esse tipo de crente, não! Eu vou parar de gravar, porque senão vou ficar a tarde inteira aqui! Ele não tá... É só Deus falar contigo! Ele não para! Ele já desconfiou que eu tô aqui, tá bom? Será que Deus tá aqui no coração? Fica na paz do Senhor e fica com Deus, pessoal!